Fala galera, beleza? Pessoal, hoje tem coisa nova, cara Então já se inscreve aqui no canal Deixa um like no vídeo e me segue No Instagram. Me seguir no Instagram Nesse vídeo vai ser muito importante porque Tem algumas coisas que eu vou falar. Primeiramente Pra quem quer ter contato direto comigo Eu respondo todo mundo pelo Instagram E por outro motivo, galera, eu preciso De alguém pra jogar comigo na conta Então mandem direct lá Mande mensagem pra mim, porque realmente Eu tô precisando de alguém pra me ajudar Porque tem bastante missão E o Bruno desanimou um pouco Então eu tô sem alguém pra me dar um apoio aqui Então se você quer fazer umas missões aqui na minha conta Me ajudar, fala no direct comigo Que vai me ajudar bastante, beleza? E você também pode jogar na conta top, que isso é bacana pra caramba Também. Então vamos lá Cara, a gente vai fazer essa recarga máxima aqui De 50k A gente vai ganhar o pet do Germine A gente vai conseguir fazer o Venz mais 5 Vai dar bastante fragmento aqui E vamos completar mais uma missão aqui Aquelas de 20x, tá ligado? E que vai dar mais coisas pra gente também Então, pra não ficar Aquela coisa chata que eu sei que vocês não gostam Eu vou fazer as recargas Coletar as coisas aqui realmente Pra dar os 50k E daí eu volto com o vídeo Pra gente conseguir Fazer o conteúdo, beleza? Já voltamos aí, galera Não se esquece de me seguir no Instagram Galera, voltamos aqui Eu fiz a última recarga agora Só que teve que ser de 1k Mas já completamos aqui 55k Todos os prêmios garantidos Essa daqui, cara Faltou pouquinho pra fazer a última, tá ligado? Mas daí a gente já completou os 50k lá Então não precisa mais Vamos lá, cara A gente tem que recarregar Renovar as coisas aqui Isso daqui eu vou renovar só por 7 dias Porque a gente vai fazer agora a fusão dela Então não tem necessidade da gente recarregar por mais Isso daqui eu vou colocar por 30k Porque a gente já vai pegar outra roupinha também Então não precisa a gente fazer tanto Aqui também eu vou pegar coisa melhor E é caro, então não precisa a gente renovar por tanto tempo, né? A mesma coisa eu falo pra isso Deixa eu fazer aqui a gente não tem necessidade Ah, esse aqui a gente... Ah, tá Fechou 119k a gente já tinha Os prêmios, mano A gente pegou bastante prêmios aqui de recarga, né? Só que ainda vamos pegar mais agora no evento aqui Na verdade, né? É evento, é consumo É... Eita É aqui A gente vai pegar tanto recarga quanto consumo O de consumo a gente pega esses E o de recarga Nem precisava ter saído, né? Vai enviar tudo pra ocorrer, né? Deixa eu fazer um negócio lá pra gente conseguir Pegar os de baixo Que é mais brocos também Importante pra gente Mano Eu não queria falar, mas Deixa esse like, mano Vamos bater mil likes Porque eu acho que esse vídeo vai ser o vídeo da rara, velho Porque já tem acumulado bastante coisa ali E a gente vai conseguir pegar essa rara Então não se esquece, cara Deixar o like pra fortalecer a gente, beleza? Aqui eu vou pegar só o broco Hum, já encheu um pouco a mochila Mas só de arrumar aqui A gente já fica de boas Cara, a gente tem bastante fragmento lá no depósito E tem mais aqui no correio, velho Então acho que vai dar bom esse vídeo aqui, hein? Eu acho que vai Eu tinha arrumado a mochila Mas é que como é muito prêmio A gente realmente não tem nem como evitar, né? Tem mais dois espaços aqui E vamos arrumar bem rapidinho Pra gente não atrasar nosso vídeo Eu sei que vocês Estão loucos esperando essa fusão Porque eu também tô, mano Tô com as músicas na cabeça, velho De funkeiro Pô, a gente pegou bastante Bastante cartinha do eletro, velho Acho que vai dar pra roubar muita coisa no eletro ali Meu Eu acho que essa rara sai, mano Nossa, velho Será que dá pra fazer Dá, né? Pra fazer romance mais seis Acho que dá Porque os caras tem lá Não que eu tenha já o suficiente pro romance Mas eu acho que Quando eu quiser Eu acho que dá pra fazer E é uma coisa interessante Pra gente fazer ali Toda a recarga Tá vindo bastante romance Isso aqui é importante Isso aqui também Nosso patch, velho Mano Só que agora Já tem 180 fragmentos do Punhal Sendo que a gente já tem mais Lá no depósito Cara, vamos pôr essas práticas aqui Não, vamos pegar todos os primeiros primeiro, né? Depois a gente faz essas coisas aí De importante aqui A gente já Pegou tudo esse Esse santo Acho que a gente já tem Beleza, fechou Pegamos tudo o que a gente já precisava Agora Agora vamos fazer o que? Vamos arrumar a mochila aqui Mais uma vez Vamos abrir nosso patch Já, mano? Porque eu vou querer pegar Esse germine mesmo Eu acho que compensa mais Pelos skills dela Melhor do que a do frango, né? E a gente já upa o patch Tá, a gente tem que remover A gente tem que restaurar E pagar mil cupons Beleza Vamos tirar agora A gente tava com 119 Ah, é que eu nem vi o atributo dela Mas acho que não muda não, né? Deixa eu ver aqui 3.5, 4.7 3.5 4 Ah, mano, melhor Bem melhor, eu acho Deixa eu ver o live Mano, germine é melhor em tudo, tá? Verificamos aqui Tem que colocar um por um Não entendi Tá, vamos Vamos alimentar aqui Nível 17 Ah Tem que liberar espaço Da mochila aqui Será? Não entendi 1, 2 3 Não sei, mano Aqui é full 20 quase Isso aqui é full 12 Isso aqui é full 16 Vamos ir deletando As coisinhas aqui então Só pra ver se Se isso interfere em algo É, agora deu Fechou A gente já tá Olha, aumentou alguma coisa ali a mais pra gente 119 foi pra Ah É Deu pra aumentar um pouco a sorte Não aumentou tanta coisa assim Mas Deu bastante diferença 119 pra gente conseguir upar ela aqui pro Vamos colocar tudo já na real, né? Pra não ficar espaço ali não Pronto Vamos lá Nível 18 Nossa germinizinha Os atributos melhoraram um pouquinho, né? Não foi tanta diferença assim Mas vamos ver quanto que aumenta Já aumenta um 300 e pouco Cada Cada up dela Ainda é pouco Mas já é alguma coisa pra gente Meu Deus Vamos agora no negócio que dá muito FC, velho Nossa, dá pra poupar mais Dois níveis aí Cê é louco, mano Agora vai ser um pouco embaçado pra poupar mesmo Nível 22 já E nossa UFC Como é que tá? 121k Isso que a gente não tem rara ainda Agora vamos poupar nossas cartinhas aqui Vamos só abrir elas primeiro, né? Meu, esse do eletro aqui 655 cartas Só que a gente precisa de muita carta Só que a gente tem que upar ela nível 35 ainda E tá um pouco pra trás Aqui o ataque A gente já falta um pingo pra gente upar ele, né? E aí a gente força uma defesa aqui Ah, vamos mais um defesa que já tá Agora agilidade ou sorte, sorte Beleza O UFC é quase 122k Agora vamos upar um pouco as cartinhas Nossa, eu já tinha bastante aqui Cara, não falta muito pra gente upar nível 35, não É porque, na verdade, gasta bastante pra upar um nível só, né? Mas eu acho que nível 31 a gente consegue tranquilo Hum, tranquilo Sim, tanto não, né? Mas dá aqui Também é muita carta pra upar um nível só Mas eu acho que upa aí E sobra Meu Deus E vamos ver depois de tudo isso aqui Quanto que a gente fica no rodafama, né? De UFC E quanto que a gente chega perto dos caras, mano Porque a gente vai conseguir Upar um pouquinho de UFC aqui, né? E vai tentar fazer nossa rara, mano Se sair a rara, velho Ah, daí já era, mano A gente consegue disparar bastante Aqui eu nem preciso porque não tem coisa melhor E aqui dá pra upar um nível só, eu acho Cara, dá pra upar acho que mais de um É, dá pra upar dois níveis Dá pra um 26 isso daqui Pronto, nível 26 As cartinhas de pouco em pouco vai ser bom, ó Caramba, velho Quase mil Quase dois mil de ataque E quase mil novecentos de defesa 122k Agora a gente vai pegar todos os prêmios que a gente tem lá Prêmios não Todos os Eita, buguei agora Todos os fragmentos que a gente tem aqui Pra gente conseguir fazer E já vamos pegar também as coisas aqui Pra gente fazer nosso Nosso Vênus Só sete dias, mano Ah, recebeu mais um prêmio de consumo ali Sete Cara Será que não veio amor eterno? Que eu nem vi Veio Vou pegar esse prêmio aqui, ó Porque depois a gente esquece, né Deixa eu ver Amor eterno a gente consegue fazer outro mais quatro A gente tem mais É, mano A gente não tem mais cinco, não Então a gente tem que correr pra fazer esse mais cinco aí Já vamos fazer a fusão aqui dele Beleza Vamos guardar agora Ah, já podia ter feito o Vênus também, né Mas viajei agora Cadê ele aqui? Guardei errado Opa Aqui a gente consegue fazer outro mais quatro também Já vamos aproveitar e fazer Tanto ele quanto o Vênus agora Ah, mas o Vênus a gente tem que transferir Então vamos fazer primeiro O Fortuna Agora vamos transferir aqui o Vênus Pra onde? Tem que pegar uma pulseira aqui rapidão Vai ter que ser mesmo Ai Deus Galera, não esquece de deixar o like, mano Não se esquece não, mano Porque esse vídeo vai sair coisa boa Tô sentindo que vai sair E você também se quer ir aqui na minha conta Pra me ajudar, mano Já deixa lá no direct do Instagram, beleza? É sami__fatal, mano Agora vamos fazer a fusão Um Dois Três Quatro Ó, que nossas joias agora tá Tá ficando top, velho Pra quem não tinha muita coisa Agora tá crescendo bastante Beleza Vamos ver se aí que deu Tava com 122, né Vamos pra 122 884 Nossa, mano O atributo tá indo muito bem Agora, mano Ai meu Deus Chegou a hora Chegou a hora Porque a gente já tem coisa aqui, ó Vou liberar um pouco de espaço aqui Meu Deus Cara, agora eu acho que é bastante fragmento mesmo, mano Esse aqui a gente não vai usar agora, né Porque eu não vou conseguir abrir o orifício Deixa eu ver se tem mais alguma coisa De cabeça de boi, acho que a gente não pegou Ah, pegamos sim Eu acho que é Eu sempre esqueço alguma coisa aqui, né, mano De dom a gente não pegou nada Então não precisa De boomer tem mais um Agora vamos fazer as fusões todas Cara, eu vou tentar fazer um bagulho mais diferente do que eu já faço Pra ver se dá certo Cara, mas eu acho que se sair vai sair um punhal Porque olha o tanto de fragmento, velho Agora não tem como vocês falarem que é pouco fragmento, mano Pra vocês terem ideia, ó Só de punhal vai ser 18 tentativas, mano É, 18 porque a gente tem mais um aqui Fora os de dom também, que é bastante Fora os de colar também, que é bastante Tem mais de cabeça de boi, tem mais de boomer Tem mais de... Nossa, velho Sério, mano Vai ser mais de 30 chances que a gente vai ter pra fazer alguma coisa aqui Caramba, essa 50% só pra fazer um E não falha Não vai entender Não, falhou um Só porque eu falei Boca, né Ó, se sair um de colar desse também aqui é top, velho Que aumenta 50% de defesa assim já de cara, né É, de cabeça de boi dá pra... Agora vai ter o quê? Ah, a mesma coisa 5 chances Beleza, velho Como a gente usou bastante coisa aqui Eu vou dar uma relogada E depois eu vou pegar essa composição mais 50% pra... Não, é Eu vou dar uma relogada E vamos usar essas composições aqui, ó Tem essa aqui Tem algumas aqui também, né É que tá espalhada, mas tem mais no depósito lá também E vamos tentar falhar a arma Fazer um monte de coisa diferente Pra poder a gente conseguir Fazer esse negócio sem dar erro, né Vou deixar tudo prontinho aqui já Ai, meu Deus Vamos dar uma relogada aqui Eu já volto, galera Peraí Galera, voltamos aqui Esse aqui é de login, né Esse aqui eu nem vou coletar agora Ai, meu Deus Tá, vamos tentar fazer um negócio que a gente não... Não fale, né, mano Então vamos com calma Vou pegar umas pedras que a gente tem ali no depósito Que eu já queria Upar uma... Eu já queria upar uma arma ali Então a gente já vai aproveitar aí Fazer Esse negócio aqui eu vou Colocar aqui Depois eu pego Ah, mano Ó, eu sabia que ia esquecer alguma coisa? Tem mais fragmento do bagulho ali, velho Olha isso aqui Sempre esqueço algo, mano Sempre Vamos vir aqui Arrumar Porque tá bagunçado pra caramba Vamos fazer aquela fusão ali do... Do colozinho Que a gente esqueceu Então tem mais 10 Fragmentos avançados Deixa eu arrumar aqui pra ver se... Não misturou, mas... Ah, a gente tem mais 10 lá Hum... É esse martelinho que eu queria upar ali Vamos upar então Oxe Ah, só se ele for bugado não consegue, né O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu, martelinho? Meu Deus Eu consegui bugar uma arma, mano Consegui bugar uma arma, galera Deixa eu ver se a internet caiu aqui Eu acho que não Eu acho que não Ué Será que só vai até nível 2 esse martelo? Tá, então vamos Upar isso daqui Esse aqui já tá Nível 6, né Ah, tem que pegar... Meu, desculpa a enrolação, velho É porque eu tô Fazendo algo que eu nunca fiz antes Então eu tô embaralhando tudo aqui Tô fazendo negócio da hora aqui Pra não falhar, né Tá, a gente tem 9 tentativas Então, né Dá pra... Ah, velho Então eu vou fazer o contrário, velho Aqui, deixa eu aproveitar Que a gente tem algumas coisas aqui, ó Dá pra gente ficar falhando Assim Entendeu? Só que eu quero que dê sucesso aqui Pra poder ficar, né Pronto, aqui, ó Agora tá nível 4 Aí agora a gente vai tentar Primeiro isso daqui Depois a gente tenta o... É porque isso não pode usar símbolo, né Então tá, vamos com o símbolo Falhou Agora vamos voltar aqui pro monstro mais 4 11% É isso que eu tava precisando Só que dá um medo de Dar sucesso, né, velho Mas eu acho que vai ser Alguma coisa assim, velho Não dá sucesso, pelo amor de Deus Por favor, só mais dois Não, caralho Que merda, mano Ah, meu Deus Vocês viram o vacilo que eu fiz ali no final, né Mas tá de boa Vamos falhar bastante de composição, então Nossa, mano Caramba, nem vou tentar mais, velho Porque falhou 21 vezes, velho 21 vezes, galera Então agora vai sair algo, mano Não é possível Um barãozinho agora Vamos lá, vamos lá, velho Vamos lá porque vai sair alguma coisa, galera Então deixa o like aqui embaixo Já deixa o like, deixa o like, deixa o like, mano Pra poder ajudar a gente Pra poder ver se dá uma Energia positiva aí, velho Que eu tô precisando Não é o mesmo Ah, não é o mesmo Tipo, dá a mesma coisa Mas é fragmento diferente, né Por isso que eles não estão se juntando Tá, vamos pra nossa Pro nosso superdom Ah, mano Não é possível que não vai sair alguma coisa, velho Não é possível Calma aí, calma aí que vai ter que sair Cabeça de boi Mano do céu Meu Deus Boomer Sai, Boomer Vai Não, mano Agora, velho Meu Deus Tem que sair Caramba, velho Não Não, 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 não Porra, mano Não tem condição, velho Cê é louco, velho Não é possível Não é possível Não é possível Ah, mano Nossa Eu juntei os Ah, vai tomar no cu, velho Nossa, mano Essa aí realmente eu achei que ia sair, velho Mas Nossa, velho Não Sei não o que falar, velho A gente tá no ranking 16 já, mano Pô, a gente disparou monstro Tipo, rank 15, né É, rank 15 a gente foi, velho Tipo, pô, pra quem não tem raro Rank 15 aqui é impossível, tá ligado Mas a gente não vai desistir, velho Até porque tem um consumo de 300k Que a gente tá perto de conseguir Perto não, né Mas a gente já pegou Vamos ver aqui Mais da metade Deus e tesouro, ó Já passamos da metade Essa arma aqui é garantida Que a gente vai pegar Então, isso é a minha esperança Por isso que eu não tô desanimando, tá ligado Mas deveria sair alguma coisa, velho Um colar, uma rara Um superdom Não é possível Que eu não consiga fazer nada aqui Mas não esquece De deixar o like, cara Se inscrever no canal Isso ajuda bastante a gente Beleza? Tamo junto demais Valeu